É, meus amigos, por vocês agora, por muito tempo, vocês estão vendo o título aí, tá bom? Vocês estão vendo o que realmente está acontecendo e sim, mano. Chegou o dia de despedir do dragãozinho, vai ser a última vez que a gente vai virar... Lo Dragones! Vai ser a última vez que a gente vai virar o dragão, porque, mano, sim, eu vou trocar de fruta. Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canalzão. E, mano, esse aqui vai ser minha última cuspidela da alegria, mano. Nossa, tá sem som. Uai, peraí. Só porque eu ia gravar um videozinho ficou sem som, mas, ó... Nossa, mano, isso aqui vai deixar saudade, rapaziada. Mas, mas, eu sei que muita gente vai falar, não, João, por que você está fazendo isso, não, que não sei o quê, mano. A Dragon, que é a fruta mais cara do jogo, a fruta mais poderosa, ela... Ela não é, entre aspas, assim, vamos dizer da forma verdadeira, a melhor fruta de todas. Ela é muito boa no PVP, só que ela tem seus problemas. É... Ela não é boa pra farmar. Até porque ela não é logue, a gente acaba tomando dano e etc. Então é por isso que ela acaba não sendo tão boa. Ela não é uma fruta tão boa pro farm. Eu só acabei comendo a dragão, porque acabou surgindo essa oportunidade. Eu ganhei, os caras ganham, falam, João, come. Mas, pro futuro, talvez eu a coma novamente. Só que hoje, ela não fará mais parte. E sim, nós iremos comer ela. A Rambo! Cadê você? Mano, eu queria agradecer ao Ranzo, tá? O Ranzo aqui foi ele que me deu. Então, mano, vou comer a Rambo e eu nem acredito que ela vai voltar pra mim. E, cara, agora vai surgir uma dúvida. Será que... Ah, ela já voltou despertada, meu parceiro. Já voltou despertadinha. Ih, eu tenho aqui alguns fragmentos. E a rapaziada tá aqui, João, vamos ride, João, vamos ride, João, vamos ride. E, cara, finalmente tô de volta aí, né? Com a minha Rambo. Mano, ó que saudade, ó. É, meu parceiro. Tava com saudade disso daqui, porque eu queria despertar ela. Então, hoje, meus amigos, nós vamos despertar a nossa Rambo 100%. Ainda tem muita coisa que a gente precisa fazer, mas, mano, despertar a Rambo é algo muito bom. E eu também quero ver como é que eu tô me saindo aí em questão, né, das rides. Agora que eu tô upado, que eu tô mais forte. E, cara, deixa eu só simplesmente arrumar o meu som, né? Porque o negócio aqui tá me dando... Bom, agora sim. Agora eu tô me sentindo melhor. E, cara, será que a Factory acabou de... Deixa eu ir pra lá, né? Será que a Factory acabou de aparecer? Ah, Factory já rolou. Vamos ver se o pessoal fala no chat que fruta veio. Aí veio o dragão, tá ligado? Bom, mas, mano, agora, né, a gente voltou com a nossa queridíssima Rambo. E, mano, tamo diferente. Quando a gente comeu a Rambo, a gente tava, tipo, bem mais... Bem mais atrás. E, cara, é... Eu quero terminar de despertar ela, porque eu ainda não despertei. Eu juntei os fragmentos. Talvez vocês podem estar falando... Ah, João, não compensa você despertar a Rambo. Não é algo que vai valer a pena pra você. Desperta outra coisa. Mano, tem muita coisa que eu preciso fazer com fragmento, mano. Juro pra vocês que se tivesse até uma Game Pass de dobro de fragmento, eu já teria comprado. Porque eu tô vendo que vai dar um rolê do caramba. Por que eu tô dizendo isso que vai dar um rolê do caramba? Porque, meu parceiro, os caras me falaram que pra pegar um hack da hora é 7 mil de fragmento. Se cada fruta que a gente for despertar for 14 mil e tem mais ou menos 7 frutas, a gente despertou uma. Então a gente pode colocar aí mais ou menos 20 mil, 70 mil. Mano, uns 100 mil só de fruta. É... Pra gente... Pra gente poder despertar o negócio, velho. Então, tipo assim, você já imagina como é que é o rolê, velho. O negócio é, tipo assim, é... É o crime, entendeu? Então, eu preciso muito de fragmento. E eu não vou comprar fragmento, tá ligado? Eu acho, tipo assim, além de ser extremamente caro, como é aquele negócio, né? A gente consegue, vamos no desenrolo. Confesso pra vocês que esses dias eu não andei jogando muito, né? O... Ó, joguei o negócio sem querer. Não andei jogando muito Blocks Fruit, mas, né? A gente vai voltar daquele jeito, daquele pique. Deixa eu já ativar aqui já o negócio da Ride. É vermelho, aí azul. Opa, azul, verde e azul. Pronto. Sem a mágica dos deuses. Agora é só a gente subir. E eu vou ficar aqui, ó. Vamos, Ride Rumbly! O pessoal chamou. Eu vou, não vou pagar nada, não. Vou comprar. Nossa, eu tô... Mano, tô querendo ser uma de proveitoso, né, mano? Mas é na Brinquedos, galera. É na Brincadeiras. Bom, mas, mano, agora a gente pode, de fato, né? Despertar aí a Rumble. E, cara, ainda eu vou despertar as outras frutas. Eu acho que talvez a última que eu vou deixar, assim, mais por último, vai ser a Ice. Porque a Ice eu quero despertar quando eu me tornar um espadachim. E, mano... Bom, e agora a gente vai na Rumble. Quero ver como é que vai ser. Mano, olha o haki desse maluco. Eu quero muito pegar o haki e ficar desse jeitão. Maludão, mano. Brabo. E eu quero muito poder fazer isso. E pegar os haki, pegar as frutas, pegar tudo, na real. Quero pegar tudo, 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 tudo. Quero desbloquear tudo. Então, a gente já vai logo, já, para a ride da Rumble. Isso eu já vou desbloquear o próximo ataque. Eu não sei o qual que vai ser, mas a gente vai desbloquear aí. Deixa eu ver. Haki ativado, capa ativado, tá tudo certo. Tem até isso daqui, ó. Se eu quiser... Nossa, que saudade. Nossa senhora. Aí também, né? Ó. Faz tempo, hein? Toma. Toma. Nossa. O negócio está diferenciado. Ó, caindo do céu. Meu amigo. Que nostalgia, hein? Que nostalgia, hein? Nossa, a Dragon também era o crime, né, rapaziada? Mas não é algo que vai ficar, tipo assim, com a gente agora. Não é algo que vai nos ajudar, entendeu? Eu estou pensando em algo mais, assim, mais, vamos dizer, duradouro. Algo que vai ajudar a gente de uma forma melhor. E, mano, de fato, rapaziada, a Dragon agora, para mim, não é a melhor opção. Isso daí, mano, eu não quero mentir para vocês. Não é a melhor opção para mim, a Dragon. Até por isso que eu não estou mais com ela. E também pelo fato de eu querer despertar. Então, mano, logo, logo a gente desperta tudo. Fica tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Divino, lindo, supimpa, gostoso. Ih, joguei o bichão lá na água. Ele não voltou, não. Toma. Ihá, vamos dá-lhe. Vamos dá-lhe. Dá-lhe, dele, dó-lhe. Nossa, vai ficar me... Então, vou te dar porrada. Quero nem saber. Vou arrebentar esses trouxas na porrada. Toma. Toma, estou nem aí. Ai, agora deu ruim. Agora não dá mais para brincar, não. Agora não dá mais para brincar, não. Nossa, eu lembro quando eu fiz minha primeira ride da Rumble, mano. Eu era inútil, velho. O pessoal, tipo assim, me carregou com força, mano. Me carregou com força. Porque eu não podia fazer nada. Agora, tipo assim, mano, eu dou dano, tá ligado? Pelo menos eu fico feliz com isso. Eu dou dano. Eu aguento tomar uma porrada. Tipo assim, eu não sou mais aquele cara frágil que estava antes. Que podia, a qualquer momento, acabar morrendo. Mano, se eu tomasse um desse antes, eu tinha morido. Nossa, eu vim aqui. Baltão, mano. Só a Vralna de Agoleta. Toma. Vamos dar. Deixa eu jogar aqui, ó. A Esferona já. Senão eu vou ficar segurando, não vou acertar ninguém. É só a Vralna de Agoleta. Nossa, eu fico... É o milhão do escali? Foi lá tomar banho, meu guerreiro? Olha aí, que esportinho. Cara, mas a Rumble é forte, velho. A Rumble é muito forte, mano. A Rumble é forte demais, meu parceiro. Pera aí. Nossa senhora. Aí deslizou com tudo. Deixa eu dar uma sequência aqui, rotativa doida, maluquinha. Isso aí, rapaz. A Rumble é simplesmente fenomenal, mano. E cara, eu estou feliz. Estou feliz real mesmo. A Dragon foi bem difícil de upar. Mano, eu upei muita coisa sem o dobro de maestria. Agora que eu estou com dobro de maestria, aí o negócio é lindo demais, né, velho? Vou jogar o... A Dick Dama aqui, que se esprova. Toma. Toma. Toma, socão. Toma, bicudão. Ah, a gente até que está indo rápido, velho. Não estamos demorando tanto. Eu cheguei até a ir uma ride com a Dragon. Foi bem divertido, para dizer bem a verdade. Eu gostei para caramba. Mas eu sou mais acostumado a ir com a Rumble, mano. Porque a Rumble eu sempre fiquei mais à distância, mais na contenção. Então, tipo assim... Nossa, eu achei que eu estava de... De... Como que é? Eu achei que eu estava de... Ai, não ativou minha perna? Ai, não ativou, mano! Pô, fiquei triste agora, rapaziada. Eu não ativou minha perna. E, cara, agora eu vejo que não é mais difícil eu passar uma ride, não. É bem mais, tipo, sossegadão. Nossa, quando cai um raio em cima da cabeça, não é mais difícil, ó. Deixei ele doidinho, maluquinho. Vou dar sem o diabo na perna, mano. Porque não... Não vingou? Toma, vai para longe. Toma aqui, cuidão do pai. Isso, cara, tá insano, hein, velho? Já vem. Vem que o pai tá on. Minha vida tá tranquila. Eu gosto de deixar a câmera, assim, mais distante, rapaziada. Que fica bem mais fácil que eu vir o tal no redor. Porque se eu ficar assim, mano... Eu fico perdidão, velho. Então, tipo assim... Opa! Quando você for... Foi right, também faz a mesma coisa, velho. Senão você vai ficar perdidão. Vem cá, toma. Só tomou os dois, seus bestas. Vamos lá! Vral, vral, vral. Quase me lasquei, mano. Oi, eu não gosto dessa bolinha que fica aqui, rapaziada. Eu não gosto dessa bolinha do... Do ref... Ah, é... Ácido. Só que eu não sei como é que tira. Não sei nem se tem como tirar. Agora vai nascer lá. Nossa senhora. Nossa senhora. O bom é que, mano... Eu acho que eu não tenho... Eu acho que eu não tenho... É... Tipo assim... É... Eu acho que eu não tenho tudo pra despertar a Rumble. Mas o bom é que enquanto a gente tá fazendo as rides aqui pra pegar os negócios, eu pego o XP que falta. O XP não, né? O frag, né, João? Eu tô trocando as bolas, já. Já toma. Já toma. Mas não pegou o fogo? Ah, beleza. Então. Nossa, ficou preso ali em cima, mano. Que bad, velho. Por causa do dragão, mano. Eu odeio quando isso acontece. Tá, por enquanto tá safe. Tá tranquilão. É... Eu acho que era só difícil por causa do meu level mesmo. Agora que tipo assim, eu tô mais forte. Tá bem mais tranquilo. Bem mais fácil. Nossa, mano. Que raiva. Que raiva desses bichos. Toma. Toma. Toma, chuva. Nossa, deixa cair tudo nesse... É o Enel ou é o... É o Enel, não é? Não, não é o Enel. Vem, meu parcerite. Nossa, ele usou... Mano, eu acho que quando eu despertar a minha chuva vai ser isso aí. Eu não sei se o próximo que eu vou despertar vai ser a chuva. Mas, mano, é o que eu quero despertar, velho. Toma. Já foi pro brejo. Cara, a Rambleston, né, parceiro? Cadê o bicho? Vai, um morreu? Um que tava com a gente morreu, aparentemente. A matar, ó. Ganhamos 795 de fragmento. Eu já fui para 9183. E como eu tô com a Rumble? Salve, João Zones. Mano, vocês acham que ficaria melhor eu com a skin quadradona ou eu com a skin normal? E aí? Acho que a quadradona não combina muito com o Steel. Vamos lá. Ascensão. Ai, vai ser caro. 3 mil de fragmento, mas claro. Pronto. Furadeira... Não, pera. Feixe... Nossa, já liberou. Tanto Storm. Mano, eu quero usar, velho. Eu quero usar, quero usar, quero usar. Deixa eu usar, deixa eu usar. Nossa, o negócio já é diferenciado, meu parceiro. O negócio já é diferenciado. Nossa senhora, papai, ó. Coisa linda, coisa linda. Assim eu gosto, assim eu gosto. Ainda falta mais dois. Que eu acho que vai dar a quantidade certinha ali de fragmento que a gente tem. Só aí mais duas vezes. Cara, vamos ver como é que vai ser o desenrolo das coisas. Vamos ir atrás aí que eu quero despertar logo a minha Rumble. Acabamos de derrotar mais uma. E, mano, vamos lá pra liberar a próxima. 7 mil. Ascensão. Quanto que é essa daqui? É 4 mil. Se a gente for seguir a lógica que tá subindo de mil em mil, a próxima vai ser sim. Aí eu não vou ter grana, não. Não vou ter grana, não. Vou tá falido. É claro, o que veio agora foi o C pra mim. E, mano... Ai, meu Deus do céu. É o Sky Juddman. Tipo, seria Sky Juddman. Vamos lá. Oh, my God! Mano, não acredito, velho. Não acredito. Mano, que negócio OP. Falta o V, mas eu só tenho 3 mil frag. Eu acho que não vai dar. Eu acho que vai faltar, tipo, uns 2 mil fragmentos, mano. Eu teria que, tipo, ir umas duas vezes. Eu acho que deva ser 5 mil. Mais umas duas rides e deve dar. Cara, eu não acredito, mano. Ou um barba negra. Caramba, mano. Que ataque nano. Que ataque muito louco, velho. Que ataque muito louco. Não, mano. Quer saber de uma coisa? Quer que eu pegue as frutas aqui e a gente vai ride? Mais fácil, porque, mano, tem como você comprar as coisas pelas frutas que tem aqui, mano. Bom, deixa eu vir aqui. Já pegaram tudo. Ai, as frutas sumiram, mano. Quem pegou? Mano, pegaram as frutas é tudo. Nossa, alguém pegou as frutas, mano. Lascou. Porque tem como você trocar as frutas pra você ir na ride. Mas caramba, mano. Tá muito zique isso daqui, meu parça. Tá muito doido, velho. Ó. Nossa, mano. Ai, papai. Ai, papai. Só falta uma, mano. Só falta a última. A rumble do pai vai ficar afiadíssima. Vai ficar quente, meu parça. Bom, vamos darle. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu preciso de mais, pelo menos, duas mil gemas aí. E vamos darle. 939. Eu espero que seja o suficiente pra que a gente consiga desbloquear o nosso último ataque da Rumble. Deixa eu ver. Ascensão. 5 mil, claro. Desbloqueamos tudo. É... Ok. Thunder Ball Destruction. Mano, tudo virou em inglês. Tudo. Tudo. Vamos lá, mano. Primeiro ataque da Rumble despertada que nós despertamos foi o nosso Z. Onde ele dá esse estrondo. O segundo foi esse teleportezinho. O terceiro que desbloqueamos foi o nosso X, que é essa chuva aqui louca de raio. O terceiro foi esse raiozão que caiu o céu muito louco. E agora vamos ver este. Mano, olha isso aqui. Meu amigo. Meu amigo, o bagulho é muito louco, meu parceiro. Muito doido, velho. Olha isso, mano. Maluco do céu, cara. Meu Deus. Meu deusinho de todo o céu, cara. Olha isso. Não, mano. Olha essa fruta, velho. Olha essa fruta. Olha isso. Olha isso, mano. E parece que o Visco foi bem mais rápido, né, mano? Nossa, ele fica dando dano. Nossa, que negócio louco, mano. Jogar isso aqui na cadeia de alguém na hora do PVP, filho. Não deixa o cara escapar, não. Mas o negócio é que tem que saber utilizar, né, mano? Você tem que jogar o C, pegar ele aqui e já jogar com o V pra dar o tempo de você conseguir jogar. E o cara não te acertar nenhum ataque nesse meio tempo. Fazer qualquer coisa zuzu com você. Mas, mano, agora pelo menos a gente já despertou uma fruta. Agora eu posso dizer que eu despertei 100% da Rumble. Não tem mais o que despertar nela. Ela está 100% despertadinha. 100% despertation. Cara, eu queria muito conseguir... É... Pera aí, eu tô com o Haki? Não. Eu queria muito conseguir pegar o Diablo nas duas pernas aqui na minha conta. Mas, mano, tô vendo que tá difícil, né, velho? Eu tô ativando, 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 ativando. Só que, tá, uma coisa que eu não sei. Se eu pego a Black Lag e, tipo, troco ela, que é o que eu tô pensando em fazer. Eu perco o fato dela estar despertado? Ou isso não tem nada a ver? Agora uma dúvida que surgiu em minha cabeça e eu quero que vocês respondam. Porque, mano, eu tô pensando em trocar, tá? Pegar um outro estilo de luta pra pegar o V2 nesse estilo de luta. Só que eu tô com medo de perder o estilo de luta V2 da Black Lag. Porque, mano, eu ainda não despertei o Diablo e eu tinha que despertar, mano. Eu deveria ter feito isso há muito tempo. Mas eu vou ver como é que eu vou desenrolar essa história. Como é que eu vou fazer as coisas. Mas, cara, de fato, deixa eu ver aqui o que eu... Vai comprar o Haki de Cor? Ainda não. Mano, todo mundo fala pra mim comprar o Haki de Cor. Só que, mano, eu não tenho fragmento. Não tenho. Acabou meus fragmentos. Agora eu estou totalmente zerado. Eu ainda preciso fazer muita coisa. Mas, mano, eu tô feliz que agora, né... Agora pra farmar vai ser, mano, mil maravilhas. Eu tava até farmando... Eu vou pra lá, velho. Eu tava até farmando ali no... 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 No barco pirata. Deixa eu vir pra cá. Vamos lá. Já dá ali da bicuda. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Isso aí, Joãozinho. Só no Dali. Eu quero ver como é que eu tô farmando ali agora. Tá, eu nem sabia que precisava ter mais que level 1000 pra entrar aqui, mano. Fiquei até triste quando eu trouxe a Laura pra cá. Mas vamos, Dali, mano. Vamos fazer o seguinte. Ó, tá, meu Haki não funciona. O meu Haki não, meu. Minha logueia não funciona. Vamos ver. Não, não, não. Nossa, olha isso, velho. Nossa, aí, aí mancou, mano. Aí, aí eu não sabia que o meu X não pegava aqui. Nossa, é pior que o X é um dos principais da Rumble que dá mais dano, mano. Olha isso. Que doideira, mano. Que doideira. Deixa eu só pegar aqui e dar um bicudão. Toda hora eu fico na esperança de que apertar a V logo, logo, já tá com a Diablo nas duas pernas. Mas, gente, mano, é isso. Esse foi mais um vídeo usado pra vocês. E, cara, que da hora, mano. Que da hora ter despertado a Rumble. Que da hora ter comido ela de volta. Fiquei muito feliz por isso. E, meu amigo, se você gostou desse vídeo, não se esquece pra deixar aquele likezão. E, velho, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.